Olá, você que acompanha a programação de qualidade da nossa TVA. Começa agora mais uma edição extra, um programa dedicado a noticiar, analisar e aprofundar os principais temas debatidos, discutidos e aprovados pelos deputados estaduais durante a semana. E nessa semana, o que não faltou foi trabalho na Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Muitos debates, muitas pautas e projetos até polêmicos que você vai ficar sabendo a partir de agora. Para brilhantar o nosso programa e comentar esses temas, estão conosco a Patrícia Gomes, renomada jornalista de Florianópolis, Santa Catarina, e o Fabiano Rambo, querido companheiro aqui da Rádio Centro-Oeste de Pinhalzinho. Pois muito bem, o primeiro tema de hoje, a Assembleia Legislativa teve mais uma edição do Alesc Itinerante, o parlamento mais perto de você, para comemorar os 190 anos da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Desta vez, a cidade contemplada com a presença de todo o corpo da Assembleia foi Criciúma, a maior cidade do sul do Estado. E 15 entidades puderam usar a palavra, apresentar suas demandas, interagir com os deputados, apresentar aquilo que a região precisa. E esse é um dos grandes objetivos do programa Alesc Itinerante. Então, Patrícia, esse é um programa que já está, já está, digamos assim, pegando, colando em Santa Catarina, o parlamento indo até as comunidades, até as cidades, para ouvir as demandas principais de cada sociedade, né? É isso aí, Fabián. Terceira edição, né? Já teve em Blumenau, já teve em Joinville, agora em Criciúma, e uma aproximação muito importante da Assembleia com a comunidade local, com cada região, né? Porque acaba que só os deputados daquela região ouvem as demandas, mas assim o parlamento consegue levar os 40 parlamentares e os 40 poderem ouvir das lideranças daquela região, o que é importante ali para eles, né? Como tu bem disseste ainda há pouco, que 15 entidades puderam se manifestar e puderam mostrar, então, para todos os deputados estaduais o que que é importante ali para a região sul, para a região carbonífera, né? E ali tem uma pauta muito importante para eles e principalmente econômica, né? Que é a questão da transição energética do carvão, né? Que precisa, precisamos aí encontrar alternativas para a geração de energia de forma mais limpa, né? Então, eu acho que esse contato que a Assembleia está propiciando em função do seu aniversário, da comemoração dos 190 anos, é importante para todo o Estado que tenha a oportunidade de falar suas demandas tão urgentes para os 40 parlamentares catarinenses. Fabiano Ramos, um outro tema muito importante que está sendo debatido no sul, que é uma demanda antiga, é a questão do desassoreamento do rio Tubarão. Esse tema também foi debatido, entre tantos outros, ali na reunião da Lesc Itinerante em Criciúma e é um tema fundamental, né? Sem dúvida, ô Fabiano, que satisfação estar contigo também com a Patrícia. Patrícia que teve um trabalho maravilhoso junto à nossa entidade, a nossa CAERTE, onde por muito tempo labutou, né? E hoje está com novos projetos, muito bacana ver a colega por aqui e bem. E a ti, Fabiano, sempre uma grata alegria e satisfação também estar com você no nosso Edição Extra. Estive em Criciúma, Fabiano, e aquilo que a Patrícia acaba de colocar é uma grande verdade. Muito público, uma das melhores edições, 39 deputados presentes, dois dias, uma avaliação super positiva. As entidades lá representadas, satisfeitas com a audição dos deputados. E esse tema que você coloca, da questão do desassoreamento do rio Tubarão, é uma grande necessidade. Além desse tema, Fabiano, foram debatidas as questões relativas à infraestrutura do sul do estado. Falava com o prefeito Clésio Salvaro, anfitrião desta edição do encontro, e ele comentava também dos desafios de infraestrutura. O mesmo nós ouvíamos da prefeita do município de Isara, que também é uma importante cidade, sobre as demandas de infraestrutura. Então, você vê que as regiões de Santa Catarina têm demandas muito parecidas, mas esta, em especial, para o sul, que é o desassoreamento do rio Tubarão, foi algo que foi muito apontado pelos deputados do sul, pela bancada do sul, pelos parlamentares que lá integram. E, durante esse encontro, foram aprovadas matérias, e uma delas eu gostaria de chamar a atenção, para a questão do fortalecimento das bancadas regionais, as quais terão agora uma espécie de orçamento de em torno de cinco milhões neste ano, que poderão ser direcionadas para obras que as regiões venham a considerar importantes. Então, foi um evento muito bacana, um evento muito concorrido, e esses temas todos que lá foram apontados e debatidos com essas entidades todas, com toda a certeza, terão, em breve, uma resposta, não só por parte do Legislativo, mas também por parte do Executivo, que vai ouvir essas demandas e esses pedidos todos. Patrícia, uma das grandes lideranças hoje da educação no estado é a reitora da Unesc, presidente da CAF, Luciane Sereta, que também se manifestou lá no sul, e também teve uma questão forte ali, de moda, nessa audiência em Criciúma. As mulheres também mostrando, mulheres do sul, mostrando a sua força e a sua liderança, gostaria que tu comentasse um pouquinho sobre isso. É, a Unesc é uma grande universidade ali da região, né, liderada hoje pela Luciane Sereta, uma grande reitora, assim, que tem se posicionado muito, né, aparecido, muito mostrado a sua universidade, até em função dela ser atualmente a presidente da CAF, né, então ela tá tendo, assim, bastante holofote sobre ela, até em função da questão do universidade gratuita, né, que aproximou muito a CAF da gente da imprensa, que precisava o tempo todo estar falando com eles, né, pegar a entrevista, e realmente a Unesc tá transformando também aquela região num polo de moda, né, mas se me permite, Fabián, eu queria comentar um pouquinho da questão do desassoreamento, que foi a pergunta para o colega, porque eu sou de Tubarão, e a gente vive ali, toda a minha família mora ali, a família do meu esposo, a minha família, e a região ali da bacia do rio Tubarão, e principalmente a cidade de Tubarão, que viveu uma grande enchente em 1974, então teme muito o transbordamento do rio, então, realmente, ali precisa ser muito, falando de forma simples, cavado, né, desassoreado, porque nessa última enchente que deu, outubro e novembro, já teve vários pontos de transbordamento, né, então eu imagino que hoje a região, eles, a sul ali, Tubarão, eles veem trabalhos de dragagem, de desassoreamento, que a gente tá vendo no vale do Itajaí, que também é muito importante, uma região bastante castigada, mas antes que aconteça, uma tragédia tão grande, né, na cidade ali em Tubarão, e regiões vizinhas, cidades vizinhas, então é muito importante realmente esse desassoreamento ali, porque ele foi feito logo após 1974, e retificaram um pouco o rio, mas depois todos os sedimentos, né, que com o tempo começaram a ficar ali de novo, então isso provoca realmente um risco hoje, é, de um, um desastre, né, natural ali, bem importante para a região de Tubarão, e eu sei que isso é um temor muito grande para quem mora ali na cidade, né? Muito bem, brilhante participação, e pegando esse gancho, Fabiano, do desassoreamento, a gente vive em Santa Catarina, antigamente falava em enchente, antigamente, no meu tempo, né, de adolescente e jovem, falava em enchente, geralmente era vale do Itajaí, né, mas recentemente tivemos enchentes por todo o estado, inclusive no oeste, esse é um tema premente, aí na região, Fabiano, porque como bem colocou a Patrícia, já começou a primeira grande obra de desassoreamento na região de Rio do Sul, no Alto Vale, né? No oeste, esse é um tema que está palpitante? Sem dúvida alguma, e, poxa, Patrícia, 40 anos do desassoreamento, e isso é muito tempo, é muito tempo, realmente, mas essa questão de, de rios que cortam cidades e que provocam essas enchentes, esses alagamentos todos são muito presentes em todas as regiões de Santa Catarina, não é mais só um privilégio de uma ou outra região. Aqui no oeste, nós tivemos um fato, no ano passado, que chamou atenção, que teve a presença de deputados, até mesmo a presença do governo de Santa Catarina em Quilombo, em que um pequeno córrego deixou a cidade embaixo d'água. Xancherê, da mesma forma, uma outra cidade importante aqui para a região oeste, aqui ao meu lado, nós temos as cidades de saudades, de modelo, a cidade de águas de Chapecó e Tapiranga, que já banhadas pelo rio Uruguai, também tem esses problemas todos, porque as cidades se desenvolveram ao longo, no entorno desses rios. Então, por uma questão cultural, por uma questão até de facilitação, de escoamento, de produção, que são cidades bastante antigas. Então, nós temos aqui a cultura dos balseiros, claro que isso já ainda é bastante presente no início do século XX. Então, tudo isso fez com que as cidades se desenvolvessem ao longo desses rios e, agora, nós estamos com cidades desenvolvidas e enchentes que fazem parte do nosso dia a dia. Em 2014, por exemplo, Saudades teve uma grande enchente. Nós tivemos, ano passado, Saudades também, novamente, com graves e grandes dificuldades. Pinhalzinho, felizmente, que é onde eu estou, não tem tantos problemas com relação a isso, porque nós não temos rio que corta o perímetro urbano do município. Mas esses assuntos fazem parte do métier, não só da imprensa, mas hoje do radar da política catarinense em todas as regiões do Estado. E recursos para tudo isso são fundamentais. E aqui eu quero chamar a atenção. O deputado Camilo Martins tem uma proposta que está em discussão na própria Assembleia de aumentar o percentual de recursos para a defesa civil, sair de 0,25% para 0,5% do orçamento do Estado. Está emperrada a discussão porque a ideia não é só tirar dinheiro do caixa do Estado, mas fazer com que a LESC, Tribunal de Contas e outros poderes também participem com os seus duodécimos para o fortalecimento dessas ações, inclusive que esses recursos sejam disponibilizados de maneira cumulativa. Ou seja, é que isso possa, não gastado no ano corrente, possa acumular para o ano seguinte e que, quando aconteça algo, tenha-se já uma sobra de caixa para atender essa demanda. Então, a gente fica bastante feliz que esse assunto comece a ser debatido. Prevenção e, obviamente, quando necessário, a mitigação desses problemas todos. Muito bem. Fabiano Ramos já deu um teaser do nosso segundo assunto e também já deu um teaser do Assembleia Itinerante quando chegar em Chapecó, que vai ser a questão do desassoreamento. Nosso segundo tema no primeiro bloco da Edição Oeste dessa semana é o anúncio do presidente da Assembleia, Mauro de Nadal, sobre 30 milhões em emendas para as regiões de Santa Catarina. O presidente da Assembleia, deputado Mauro de Nadal, anunciou na manhã de terça-feira, no Parlamento Catarinense, em Criciúma, que destinará de imediato 30 milhões para as bancadas regionais distribuírem para os municípios de Santa Catarina. É um grande anúncio, uma grande medida. A PEC já foi aprovada por unanimidade na Assembleia. 25% daquilo que o Parlamento vai devolver anualmente para o Executivo vai ser destinado para as bancadas regionais, que conhecem bem a realidade local e as necessidades da população. Não é, Patrícia? É isso aí. Esse 25% carimbado do que a Assembleia economizar durante o ano vai privilegiar, então, essas obras pelo Estado que forem indicadas pelos deputados. É importante também acompanhar que esse dinheiro economizado volta para o Caixa do Executivo e o Executivo se compromete a, então, destinar para a obra que os deputados indicarem. Interessante. Provavelmente, os deputados vão acompanhar bem se isso vai ser cumprido. E também eu acho legal que isso pode, talvez, estimular, pode, não deve estimular, uma economia até maior do Parlamento, né? Porque os deputados talvez queiram bastante sobra para poder atender as demandas da região deles, né, Fabiana? Exatamente. Muito bem colocado. Fabiano, e aí, qual a tua avaliação sobre essa PEC? Muito importante, né, do iniciativa do deputado Mauro de Nadal, que foi prefeito e conhece bem a realidade municipal. Sem dúvida. E eu gostaria de falar do papel da bancada do Oeste. A bancada do Oeste foi, informalmente, a primeira da Assembleia Legislativa. Hoje são seis. Em 2023, nós tivemos a formalização das bancadas do Sul, da Grande Florianópolis, do Vale, enfim, são seis bancadas regionais. E hoje se vê que esses parlamentares, independentemente de partido, eles têm pautas em comum e eles trabalham em conjunto. E aqui eu gostaria de trazer uma crítica, que é isso que está faltando para o Sul do país. Nós temos uma bancada do Sul, como tem uma bancada no Nordeste, que trabalha lá em âmbito nacional para as suas necessidades. E nós ainda, em termos de federação, e cada parlamentar acaba trabalhando pelo seu Estado e muitas vezes até nem consegue harmonicamente discutir os temas. Coisa que a Assembleia Legislativa tem demonstrado essa grandeza toda. E ressalta-se que os parlamentares, eles têm apontado algumas prioridades muito claras. E esses recursos, inclusive, alguns já até nos questionam, ah, mas esses cinco milhões que vêm, por exemplo, aqui para o Oeste, vão ser investidos no quê? Qual que é a necessidade? Vai para a recuperação de uma estrada? Vai para fazer uma questão de infraestrutura? Vai ser investido em alguma política pública específica para a região? Então, já se cria na própria comunidade, na sociedade, uma certa expectativa de onde esses recursos serão aplicados. lembrando que aqui no Oeste são nove parlamentares, nove deputados que integram a bancada do Oeste. E a gente vê no Sul também os parlamentares de todos os partidos trabalhando, a gente vê na grande Florianópolis. Então, tudo isso acaba gerando o que a Patrícia disse, um fomento à economia para que mais recursos sejam dispostos, para que as obras aconteçam, que as ações que o catarinense especificamente espera também estejam ao seu alcance. Isso é muito positivo. Patrícia, temos aí um minuto e meio para encerrarmos o bloco. Se você pudesse participar da reunião da bancada da grande Florianópolis, que já está formalizada, no que você sugeriria a aplicação dos 5 milhões que vão ser destinados agora de imediato? Em melhorar a mobilidade urbana, viu, Fabián? Porque aqui a gente enfrenta fila para atravessar a Via Expressa, a ponte. Eu já participei de muitas coletivas que tinha governador que iria fazer teleférico, outro trem. E eu acho que, assim, vamos fazer um negócio mais básico, vamos fazer mais ponte. Vamos fazer uma ponte lá para o sul, vamos fazer uma ponte lá perto da UFSC, desafogar esse trânsito com ponte. Minha opinião de amadora, total leiga em questão de infraestrutura. Mas é que teleférico não saiu, o trem não saiu de superfície. Então, talvez uma ponte, mais pontes, para desafogar o trânsito. Hoje a gente só tem essa entrada ali da ponte Pedro Ivo, em Florianópolis. O que eu acho, tem também a Ercílio Luz, mas o grande fluxo é a Pedro Ivo e a Colombo Salles. Eu acho que aqui precisa de mais ponte. Eu estive no Japão com o Colombo, quando eles foram assinar para o Japão comprar carne suína de Santa Catarina, e, nossa, me chamou muita atenção. O Japão são várias ilhas, assim, né? E é muita ponte, é ponte por tudo. E o trânsito flui, né? Mas aqui não conseguem fazer. Conheço bem a realidade urbana da grande Florianópolis e subscrevo a sugestão da Patrícia. Fabiano, se você pudesse participar da reunião da bancada do Oeste, rapidamente, com o que você sugeriria os 5 milhões? Bom, aqui para o Oeste nós temos uma grande necessidade que se chama melhoria de infraestrutura. Nós ainda precisamos, ainda, Fabiano, tu sabes muito bem de ações de melhoria na nossa mobilidade em termos de rodovias. Já tem o programa do Governo do Estado que está em andamento, tem obras que vão ser anunciadas, inclusive, na próxima semana, mas ainda se percebe que nós precisamos asfaltar, fazer ligações asfálticas entre alguns municípios. E esse asfalto indo para alguns municípios seria de muita importância. E, então, é por aí que eu iria dar uma sugestão para os deputados. Muito bem. O primeiro bloco do Edição Oeste dessa semana vai terminando por aqui. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já. Fique conosco. Muito bem. Estamos de volta para o segundo bloco da Edição Oeste dessa semana. Agora vamos tratar de um tema que é caro, caríssimo a muita gente. Avança o projeto de lei da Assembleia Legislativa que cria o Conselho Estadual de Proteção Animal. A Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público acatou o parecer da aprovação do projeto de lei da deputada Paulinha, do Podemos, que cria o Conselho Estadual de Proteção Animal. A matéria foi deliberada durante a reunião realizada em Criciúma no projeto Alesc Itinerante Mais Perto de Você. Conforme a justificativa do projeto, o conselho será composto por representantes do Poder Executivo, da Assembleia Legislativa, especialista em direito ambiental, além de entidades públicas municipais voltadas à proteção dos direitos animais. O relator da proposta na comissão foi o deputado Antídio Lunelli. Patrícia Gomes, um avanço importante aí para a questão animal em Santa Catarina? É importante ter um conselho, né? E que esse conselho tenha, na minha avaliação, Fabián, principalmente a participação de quem hoje está na linha de frente no cuidado com os animais. Que a gente sabe que o trabalho de prefeituras, que todas precisavam ter um atendimento aos animais da sua cidade, animais de rua, que isso não está bem articulado, não se tem bem esse tratamento e ajuda e retirar das ruas os animais. Então, eu acho que, principalmente nesse conselho, tem que colocar o pessoal que trabalha com proteção animal, as protetoras, que fazem trabalho voluntário, que aguentam os problemas aí na garra, muitas vezes fazendo vaquinha, a população ajudando. Hoje, na questão animal, eu vejo ainda muito mais o envolvimento da população do que das entidades públicas no socorro aos animais, em castração, em socorrer um animal que está doente. A gente não vê muito isso ainda dos órgãos públicos. Eu acho que não estão bem preparados ainda para isso. Tomara que o conselho seja instituído, que possa deliberar sobre isso, que possa cobrar isso dos municípios, porque a gente sabe que é atribuição de cada município ter o seu setor de proteção de animais. E espero que essa lei estadual, então, realmente já está avançando a tramitação do conselho. Se não me engano, junto também à criação do conselho, a criação de um fundo para financiar essas ações e de extrema importância que se tenha para organizar isso no Estado e que daí os municípios também possam ter os seus conselhos municipais, porque a coisa acaba acontecendo meio efeito cascata. O Estado faz, os municípios também se articulam, também se organizam para isso e realmente precisa, porque hoje a gente precisa cuidar do morador de rua, precisa cuidar do animal que está na rua, dos animais abandonados, não dá para deixar a situação chegar, às vezes, em questões de forma insustentável. Os animais precisam de castração, precisam de cuidado para não transmitir doenças e hoje a gente vê muito isso sendo feito pelos protetores, não muito pelos órgãos públicos ainda. Então, amarei que o conselho venha para disciplinar isso por todo o Estado. Fabiano Rambo, tua avaliação sobre o avanço desse projeto que criou o Conselho de Proteção e Bem-Estar Animal em Santa Catarina? Bom, primeiramente, nós estamos nos encaminhando cada vez mais para a construção de direitos difusos e quando nós falamos de direitos difusos, nós também falamos de bem-estar e proteção de todos os seres vivos e aqui nós incluímos os animais. Nós já temos bem-estar animal na agroindústria e nós, às vezes, não temos uma política pública eficiente e eficaz para a questão de animais de rua e lembro que só cidades grandes têm políticas ou algum ensaio de política pública para esse tipo de situação. E os pequenos municípios não têm ainda estrutura porque não têm ainda caixa ou não dispõem de recursos ou, às vezes, nem enxergam como prioridade a questão de animais de rua. Então, acaba ficando aquela situação toda da proliferação desenfreada de animais sem programas, por exemplo, de castração ou de acolhimento ou de saúde que acaba também se tornando uma questão de saúde pública. Então, são várias ações que, dentro deste colegiado, isso pode ser debatido e discutido. E, não obstante, a gente encontra muito maltrato animal. Em muitos casos, nós, colegas de imprensa, anunciamos, verificamos isso e, não raras as vezes, animais são mortos de maneira cruel e impiedosa por causa de uma cultura ainda antiga em que bicho não tinha alma. E, aí, tem aquela poesia, viu, o meu caro Fabián Lemos, aquela do nosso colega jornalista do Rio Grande do Sul que disse que bicho tem alma, né? Mas, se o bicho não tem alma, mas será que o vivente tem? Ele quer colocar a discussão, poxa, que tipo de ser humano eu sou se eu também não faço a minha parte e respeito aos demais seres vivos. E, aqui, eu quero trazer um destaque para a deputada Paulinha nesse aspecto que ela tem, já, entre as suas bandeiras, esses aspectos relacionados a políticas públicas de proteção animal. E não é a primeira vez que ela propõe esse tipo de atenção e de matéria. Patrícia tocou num ponto importante ainda sobre essa questão do animal para a gente esgotar a proteção do bem-estar animal, que é a questão do financiamento. Eu, algumas vezes, já tive a impressão de que, no futuro, talvez não tão distante, a gente vai chegar em algo parecido como um SUS para os bichinhos. Você acha que seria mais ou menos por aí? Seria bom, hein? Seria bom se tivesse e que funcionasse direitinho, assim, com atendimento mais ágil, né? Para os animais. Mas tem na Assembleia Legislativa o projeto também de criação do fundo para financiar ações para os animais, né? Então, de onde exatamente vai vir, como o Fabiano lembrou, as pequenas cidades, às vezes, não tem nem recurso previsto para isso. Hoje, a gente não tem recurso também estadual em orçamento previsto para animais, né? O Conselho faria isso, porque, geralmente, o fundo está atrelado ao Conselho, né? E, se não me engano, o projeto de criação do fundo também é da deputada Paulinha, salvo engano. Como o Fabiano também lembrou, ela tem vários projetos, né? Em defesa dos animais, assim como o deputado Márcio Machado, que também é uma causa defendida por ele, né? O deputado delegado Egídio também defende causas animais, né? Então, acho que, assim, é o momento de discutir, de pensar realmente em recurso e, quando a gente pensa em pensar o recurso, tudo precisa de recurso, né? E a gente sempre vê os nossos agentes públicos falando, ah, o cobertor é curto, né? Mas a cobrança de imposto também é alta, então, vamos gerenciar isso e tentar investir naquilo que é necessário. Bem-estar animal é necessário, bem-estar humano é necessário, saúde humana, saúde animal. Então, os gestores têm que pensar em tudo isso, né? Tomara aí que seja criado um SUS animal, seria bem interessante. Muito bem. Saímos dos animaizinhos de quatro patas e voltamos para os viventes, Fabiano, os bíperes de duas pernas. Deputados lamentam mais um ataque à escola pública e também comemoram os 30 anos do Plano Real. Primeiro, vamos pelo tema mais triste dessa semana. integrante do Podemos lamentou o ataque à irmã escola Irmã Tereza em Palhoça. Mais uma vez, um adolescente invadiu armado de duas facas numa escola pública e acabou ferindo um colega, um desafeto. Fabiano Rambo, nós tivemos uma grande discussão, grande debate, mobilização social. Parte desse debate, dessa liderança foi da Assembleia Legislativa na figura da mesa diretor, na figura do presidente Mauro de Nadal. Me parece que a polícia detectou nos últimos meses 12 ataques reais e conseguiu ameaças reais de ataque e conseguiu impedir, mas tivemos mais um episódio lamentável. Penso que evoluímos porque poderia ter sido pior, né? Mas precisamos ainda estar com esse tema muito presente nas nossas vidas, né? Sem dúvida. E aqui eu quero trazer a fala do deputado Camilo Martins, que, inclusive, tem... que é de Palhoça, e eu conversava com ele justamente na terça-feira sobre esse assunto e ele mostrava a sua preocupação com relação a tudo isso, falava com o deputado Sargento Lima, que tem na Comissão de Constituição e Justiça um projeto que visa instalar detectores de metal nas escolas. Falava também dentro dessa questão da segurança nas escolas com a própria deputada Paulinha, que citávamos agora há pouco, que é uma defensora do Integra, que é a entidade, organização, que reúne diversas instituições, inclusive o Poder Legislativo, para indicar as questões de segurança dentro do ambiente escolar. Tivemos missão da Alesc à Colômbia, tivemos discussões em âmbito nacional sobre esse tema, mas o que é mais importante, Fabiano? Lamentavelmente, nós tivemos esse fato que agora se ganha cada vez mais repercussão depois do que aconteceu em Saudades e de Blumenau, chamando a atenção para a comunidade. Mas, acima de tudo, nós temos que, além da política pública, enquanto pais, enquanto mães, enfim, enquanto sociedade, falar com os nossos filhos. estarmos cada vez mais presentes na vida deles. Olhar a mochila do filho, pedir como é que foi na escola, o que aconteceu, tentar entender a realidade dentro do ambiente escolar, porque tem uma situação que é muito interessante, se você perguntar para os professores, diga aí o nome dos alunos, aí ele vai dizer o nome de vários alunos e talvez é justamente aquele que ele não lembrou que pode ser aquele que sofre algum tipo de bullying, algum tipo de piadinha, algum tipo que carrega em si uma certa mágoa e ressentimento e que precisa de ajuda e que pode vir a se tornar alguém, como foi em Saudades o autor de um massacre dentro de uma creche, dentro de um ambiente escolar, vitimando crianças, muito jovens, no caso, bebês. E é lamentável, é triste, mas, e que bom que Santa Catarina está atenta a esse assunto, mas lamentar porque Santa Catarina teve dois grandes ataques violentos. 21, 2021, saudades, Fabiano já colocou, massacre, 23, Blumenau, massacre, 24, 2024, Palhoça, por pouco, não tivemos mais um massacre. Patrícia, você é mãe, como você se sente quando recebe uma notícia dessas? A gente parece que está evoluindo, mas precisa evoluir bastante ainda, né? Eu acho que cria sim uma sensação de muita insegurança em todos os pais, né, Fabián? Logo que deu a notícia aqui dessa ocorrência em Palhoça, o WhatsApp aqui do grupo da escola dos meus filhos já começou a bombar e os pais, ai, que horror, ai, que medo, ah, porque eu tenho que solicitar mais segurança ali na escola, porque se isso acontece, porque tem que ter a porta para identificar metais, né? Os pais já começam a cobrar e cobram das escolas e eu acho que nessas situações que vêm acontecendo, né, em Santa Catarina e a gente vê em outros locais também nas escolas, que é um local que a gente manda os filhos e imagina que eles vão estar em segurança, né, que mostra a importância que teve essa discussão promovida pelo Conseg durante todo o ano passado, né, pela Assembleia Legislativa que culminou depois nessa instituição do Comitê Integra, que o Fabiano falou e que tem aí um pacote de projetos que prevê aumentar a segurança nas escolas de Santa Catarina com várias ações, né, e que alguns já foram aprovados aí pela Assembleia, outros estão tramitando nas comissões ainda e vão para aprovação logo, com certeza, isso só mostra a importância de realmente também se legislar sobre isso, de se legislar para garantir a segurança das crianças nas escolas e a segurança deles com um olhar também para aquele que pode estar sofrendo alguma espécie de bullying e que pode vir a praticar, né, uma ação dessa, então tem que ter esse olhar também de cuidado da escola, os profissionais têm que estar preparados para fazer essa identificação, ah, vamos ter mais psicólogos, mais pessoas assim nas escolas, né, tudo isso são questões que realmente a Assembleia Legislativa está discutindo aí desde o ano passado a criação dessas estratégias para garantir maior segurança para todas as escolas em Santa Catarina, né, e mais esse fato comprova o quanto isso é importante. Fabiano Rambo, eu não sei se você lembra, eu lembro bem, quando o Brasil vivia pico de hiperinflação, isso lá nos anos 80, anos 90, e era uma loucura, né, as famílias tinham que se virar. O Plano Real, que é o marco do fim desse período de hiperinflação, completou 30 anos. Importante isso, foi lembrar na Assembleia Legislativa, o deputado Vicente Caropreso foi um dos que destacou, é um marco e continua valendo, continua até hoje nas nossas vidas. Sem dúvida alguma, o Plano Real foi a maior transição transição de dinheiro do mundo, troca de moeda do mundo, e isso é Vale Guinness e é do Brasil. É uma experiência muito exitosa, mas nós levamos uma década até desenvolver um plano que entendesse que, além de um processo inflacionário que nós consideramos, chamamos tecnicamente de inercial, tinha um conjunto de um governo que tinha um desequilíbrio fiscal, tinha um excesso de demanda e, claro, uma questão de expectativas de mercado que acabava produzindo inflação que, no ano de 1989, chegou a mais de 1.500%. Então, você imagina como era a vida naquele período. e o plano real foi um marco importantíssimo e eu digo que alguns economistas, inclusive, consideram a década de 80 como a década perdida. O meu entendimento foi uma década de aprendizado. Nós tivemos de 1986 até 1992, se não me engano, seis planos econômicos, que estratégias, algumas delas, muito bizarras. Se tentou de tudo à época, mas que culmina em 1994 com, primeiramente, controle fiscal. Segunda situação, negociação das dívidas com o Clube de Paris. Terceiro movimento, a indexação da inflação a uma moeda virtual denominada URV. E aí, no mês de julho, o início do real, que valia 2.750 cruzeiros. Então, nessa época, nós tivemos, ou a partir dessa época, uma possibilidade de uma previsibilidade econômica, e aí está como uma das mais longevas moedas do Brasil na história republicana. Patrícia, um minuto. Qual a tua avaliação sobre o marco do plano real? depois da sala de economia que ele deu, não preciso falar mais nada, que Fabiano cumpriu totalmente a missão, mas quero dizer que eu lembro de ter ido ao mercado quando eu era criança, a mãe mandou comprar um pacote de farinha de mandioca. E quando eu cheguei lá, eles não deixaram eu levar para casa a farinha de mandioca, porque ela tinha aumentado questão de centavos, cruzeiros, na época, e eu voltei para casa sem a farinha de mandioca porque de um dia para o outro ela tinha aumentado e o pessoal da vendinha que tinha perto de casa não quis me vender por causa dessa diferença que era pouca, eu me lembro disso e que eu cheguei em casa a minha mãe ficou muito até ofendida porque a vendinha não tinha mandado para ela que era uma conhecida, mas era assim, o preço mudava todo dia, o preço dos produtos eram diferentes e mais altos que é a questão da inflação mesmo e graças a Deus veio um plano real depois de tantos erros e dinheiros confiscados, poupanças e conseguiu botar o país nos trilhos o que eu vejo que contribuiu muito com os governos que sucederam, o Itamar Franco, o Fernando Henrique que sucederam esses dois eu acho que foram muito favorecidos por essa política econômica implantada de conseguir tirar a gente daquele caos da inflação. Queira as nossas autoridades e o bom Deus que os nossos filhos e netos não venham a saber o que foi a hiperinflação. O segundo bloco do Edição Oeste dessa semana termina aqui. Vamos para um rápido intervalo e voltamos já. Fique conosco. Olá, estamos de volta com o terceiro e último bloco da Edição Oeste dessa semana. Estão conosco aqui abrilhantando o programa, debatendo e analisando a Patrícia Gomes, jornalista renomada de Florianópolis em todo o estado e também o nosso querido Fabiano Rambo da Rádio Centro-Oeste de Pinhalzinho. Muito bem, o plenário da Alesc aprovou o projeto sobre multa por uso e porte de drogas. Os deputados da Assembleia Legislativa aprovaram 15 projetos de lei PL durante a sessão ordinária do programa Alesc Itinerante realizado em Criciúma. Entre as propostas aprovadas está o PL 45 2021 do deputado Gessé Lopes do PL que institui a cobrança de multa administrativa pelo porte e uso de entorpecentes nos ambientes públicos em Santa Catarina. Todas as matérias seguem para análise do governador. A multa estipulada no projeto em questão sobre o porte de drogas é de um salário mínimo. Fabiano Rambo, tema polêmico que também tem repercussão nacional em todo esse debate entre o STF, o Congresso e tudo mais. Exato, mas vamos nos concentrar aqui em Santa Catarina. Primeiro, é a primeira Assembleia do país que tem uma matéria relativa a esse assunto. O intento do deputado Gessé Lopes é fazer com que esse salário mínimo fique para melhorias no setor de segurança pública. Agora, obviamente, durante o debate do mérito do projeto, se questionou a questão da constitucionalidade da matéria. Obviamente, que os parlamentares entre si trouxeram a questão da decisão do Supremo Tribunal Federal sobre a questão das 40 gramas, por exemplo, de maconha, se era tráfico ou se caracterizava ser um usuário de drogas. O intento dos deputados em si foi, claro, trazer esse debate para Santa Catarina, mas, ao mesmo tempo, trazer a oportunidade de que recursos oriundos dessa apreensão do usuário venham a ser colocados no copre e no caixa do Estado para que haja mais dinheiro disponível para a compra de material para a própria segurança pública. Os deputados em si aprovaram, obviamente, que não foi uma matéria que teve unanimidade entre os parlamentares, vai para a mão do governador, que vai analisar especificamente a constitucionalidade da matéria, porque é um tema que tem repercussão nacional, e isso poderíamos entender que deveria ser a federação que deveria discutir esse assunto, mas Santa Catarina saiu na frente, saiu na frente, mas eu estou curioso aqui para saber qual vai ser o posicionamento do Estado e da legalidade dessa matéria. particularmente eu acho que é uma boa matéria, é uma boa intenção. Se está agora colocada a questão da tipificação de 40 gramas não mais como tráfico de drogas e sim como usuário de drogas, então que se multe esse cidadão aí que está em público fumando entorpecente. Então se multe, que se façam os procedimentos cabíveis, vai com certeza haver um termo circunstanciado, ele vai responder por isso e que o dinheiro vá para o caixa do Estado, vai para a segurança pública que vá doendo o bolso desse cidadão quando destilisse. Patrícia Gomes, tua avaliação sobre esse projeto da multa para o uso de drogas em locais públicos. Então, como o Fabiano citou, tem essa questão da constitucionalidade que está sendo questionada, tem deputado que defende que isso só poderia ser decidido por legislação federal. Mas, Santa Catarina, como ele falou, saiu na frente e propôs essa lei na Assembleia Legislativa, pela iniciativa do deputado Gessé. Nós já saímos na frente também em outras demandas, como o Código Estadual do Meio Ambiente. Não vejo por que o Estado não poderia multar dentro do seu próprio Estado alguém que está agindo de forma ilegal, pois a lei, a nossa lei brasileira hoje, ela não permite ficar fumando maconha por aí. Então, realmente, a pessoa está praticando um ato ilegal e por que o Estado não poderia multar? Agora, como que efetivamente vai cobrar essa multa dessa pessoa? Aí tem que, o órgão que vai cobrar vai ter que ver bem como vai fazer, porque a gente já sabe que outros impostos, tipo IPVA, muita gente não paga, anda por aí com carro e até IPTU, enfim, e aí vai pagar a multa por uso de entorpecente? Essa forma de cobrança que eu, se a lei, se o governador aprovar, que eu acho que daí a gente vai levantar num ano quantas pessoas foram multadas e quantas pagaram efetivamente essa multa, né? Então, na prática, teria que ver como é que vai funcionar. Não vejo porque o Estado não poderia multar dentro do seu próprio Estado a pessoa que está cometendo um ato ilegal. Fabiano, sobre esse tema ainda, a Patrícia levantou muito bem. Nós temos vários usuários não só de maconha, mas de outros tipos de drogas ilícitas que estão vivendo nas ruas, né? Literalmente, vivendo de uma forma bastante precária. Como que se deve, você imagina que deve ser essa abordagem, essa operacionalização dessa questão? Minha avaliação pessoal é de que a proposta é meritória, mas ela é delicada, mexe num vespeiro. Me parece que houve, inclusive, um clima aí na Assembleia Legislativa em Cristina em relação a isso, né? Sem dúvida, sem dúvida. obviamente que a questão ideológica falou mais alto durante a discussão, o que é formal. A Assembleia Legislativa é composta por parlamentares, 40, de vários partidos políticos. E lembrando que é um assunto muito polêmico. E lembrando que essa questão do Supremo Tribunal Federal, ela não descriminaliza a droga. Continua proibida a utilização de maconha. E eu quero trazer uma questão importante que já são pesquisas e estudos científicos que colocam que usuários de maconha tendem a migrar para drogas mais fortes com o passar do tempo. E aí nós vamos para crack, vamos para cocaína e outras drogas que... Bom, se fosse bom não teria o nome de droga. Pronto, né? Então vamos ser simplóricos. Mas sempre se gera uma discussão sobre esse tema. E lá em Criciúma houve até uma discussão muito forte entre os deputados do PL e do PT porque acabou politizando esse debate ou abrindo a chance de uma politização e aí de ataques a correntes e pensamentos bastante distintas que acabou culminando aí com momentos aí de tensão no parlamento. Mas de qualquer forma a matéria foi aprovada. Ela foi aprovada. Eu entendo como os colegas entendem que ela tem um mérito. Santa Catarina poderia botar a sua lei que considera justa. Nós já temos outras matérias, por exemplo, que não permitem fumar maconha em praça pública. Essa, além de não permitir, ela diz que tem que pagar uma multa e está tudo certo. Então nós temos com certa frequência esse debate todo, mas a drogadição é um problema grave, é um problema muito sério e que a sociedade precisa enfrentar. E nós temos algumas discussões sobre internação compulsória e outras relacionadas a drogas inclusive ilícitas, que é o caso do álcool, que agora vão se juntar a esta da maconha e outras drogas mais pesadas inclusive. Patrícia, para esgotarmos esse tema, você é mãe, você se preocupa com o futuro dos teus filhos, da tua descendência em relação à questão das drogas e ponto dois, a ideologia nesse debate, ideologizar esse debate, ajuda ou atrapalha? Eu acho que atrapalha, eu acho que a gente nunca deve ir para as extremas, ideologias, vamos pensar mais no lógico, eu do meu ponto de vista lógico como mãe não quero que meus filhos usem drogas jamais, a não ser se for usar canábis para fim medicinal, mas é fim medicinal, não é para ficar drogado, curtir um barato, sair por aí com os amigos fazendo coisa que não presta, então isso não, de jeito nenhum, sou totalmente contra, a gente se preocupa muito, eu tenho crianças com 10 anos, mas daqui 2, 3 anos essas crianças vão ser adolescentes e realmente a gente já se preocupa com que amiguinhos eles estão, para que tipo de amiguinhos eles estão pendendo mais, a gente já começa a ver notícias e comentar com eles, olha, isso é desse jeito, isso é daquele, isso não é legal, já para tentar trabalhar a cabecinha deles, mas qual pai não tem medo, mas a gente também já passou por isso, Fabián, já passou por essa idade, já fomos filhos pequenos também, filhos adolescentes e jovens, e a gente sabe que tem que dar liberdade, poder de escolha e a gente cria para que eles possam escolher o melhor, da melhor forma, o melhor caminho, só quem conhece a realidade da drogadição extrema, conhece uma família devastada pelo uso das drogas é quem pode, sabe a dor que é, a dificuldade que é, o sofrimento que existe para quem é o dependente e também para a família, então esse tema precisa sim ser debatido e enfrentado com coragem, questões técnicas e muita clareza. Ainda vamos falar sobre crianças e adolescentes antes de encerrar o programa, meus caros convidados, Fabiano Rambo e Patrícia Gomes, dois queridos companheiros. A Comissão de Segurança aprova Cadastro Estadual de Pedófilos, o projeto do deputado Carlos Humberto e também gera alguma polêmica sem sombra de dúvida. A Comissão de Segurança Pública da Assembleia aprovou em Criciúma o parecer favorável ao projeto do deputado Carlos Humberto que cria um cadastro estadual de pedófilos e agressores sexuais em Santa Catarina. A proposta segue agora para análise da Comissão de Direitos Humanos e Família da Assembleia Legislativa. O PL propõe reunir em um banco de dados as informações sobre pessoas que tenham sido condenadas por crimes de pedofilia e agressão sexual. A proposta define como pedófilo quem tenha sido condenado por crime que atente contra a dignidade sexual de crianças e adolescentes. Já o agressor sexual é aquele que foi condenado por crime de estupro. Fabiano Rambo, nós temos esse problema grave, convivemos com estupro e também com a pedofilia em nosso meio. É meritória a proposta? Como que isso vê? Tu sabe que a cada sete minutos, Fabián e Patrícia, acontece um estupro no Brasil? Olha, é muito crime, é uma situação lamentável. E tu sabe que eu acho que um dos piores tipos de crimes que pode ter, que podem ser registrados, eu acho que é esses. e isso que eu estou falando de dados formais, eu não estou falando de dados que não são computados ou categorizados e informados oficialmente, porque senão nós teríamos muitos mais a compor esta estatística. É um assunto interessante e a ideia do deputado Carlos Humberto é dizer o seguinte, ó sociedade, está chegando aí uma pessoa que já cometeu esse crime no passado. Não quer dizer que ela vá voltar a cometer aquele crime, mas pelo menos para ficar atento, para que quando aconteça algo nesse sentido, já tenha inclusive uma linha de investigação, porque o que impede, talvez eu esteja sendo preconceituoso, mas é o que eu penso nesse momento, o que impede essa pessoa de voltar, quem sabe, a cometer o mesmo crime diante disso. E especialmente contra crianças, meninos e meninas, contra as mulheres que muitas vezes estão indo trabalhar e são atacadas covardemente por aí, lembrando que a tipificação do crime de estupro mudou no Brasil, hoje não mais necessidade de haver conjunção carnal para caracterizar o estupro, que é um ganho de legislação para a sociedade, então nós temos a iniciativa do deputado Carlos Gilberto, claro que ela é polêmica, mas ela é muito válida, ela é muito interessante e eu creio que isso vem a fortalecer o conjunto da sociedade e dar também um acesso de informação às forças de segurança pública, lembrando que esses dados também não estarão disponíveis à sociedade como se imagina, ah, eu não vou poder saber quem é ou quem deixou de ser, não é bem assim isso, mas vai contribuir bastante para a questão da segurança, das forças de polícia civil, de polícia militar e mesmo para conselhos tutelares ou outros centros especializados de atendimento à saúde ou mesmo assistência social. Patrícia Gomes, subscreva integralmente o que diz o Fabiano, acho que não pode haver crime pior do que o estupro e a pedofilia, qual a tua avaliação, você como mãe, como mulher, desse projeto do deputado Carlos Humberto? Então, o deputado argumenta, quando ele apresentou esse projeto, cheguei a fazer matéria com ele sobre essa matéria apresentada, ele argumenta que é preciso fazer esse cadastro, porque o índice de reincidência no crime é muito grande. Então, é uma pessoa que já foi condenada e que voltou a fazer esse tipo de crime. Então, por isso, ela tem o nome dela exposto ali, então, ele cita, né, no projeto de lei que bota o nome, o endereço, onde é que trabalha, para as forças de segurança, conselho tutelar, autoridades de saúde, os setores da saúde, terem acesso a esse cadastro para saber quem é que está realmente reincidindo nesse tipo de crime, onde é que está morando, para conseguir rastrear essa pessoa e já ficar de olho. Até onde eu sei esse cadastro de pessoas já condenadas, não sei se mudaram o projeto, teve uma mudança durante a tramitação de ser pessoa condenada e efetivamente condenada a estar no cadastro. E, pela uma fala que o deputado fez, eu tinha entendido que a sociedade, sim, poderia ter acesso ao cadastro apenas ao nome e foto da pessoa, né, mas já, se estiver já exposto pelo menos às autoridades de saúde, às autoridades principalmente de segurança, polícia, o conselho tutelar, né, que pode rastrear esse tipo de pessoa, se tem dúvida de alguém que cometeu um crime que já possa estar lá nesse cadastro, já vai ser muito interessante. E, pelo que me consta também do projeto de lei, a Secretaria de Segurança Pública é que criaria esse cadastro, né, tomara que funcione, que se consiga fazer esse rastreamento, porque eu vejo hoje tantas matérias que eu fiz, a gente percebe como a questão da estatística é difícil da gente conseguir, né, como é difícil ter os levantamentos estatísticos e principalmente na área da segurança pública, sempre teve, sempre tive bastante dificuldade em ter acesso exato a dados, tanto que eles sempre falam que precisa ter uma integração melhor, né, para que a gente tenha dados mais reais, viu, Fabiano? Fabiano Rambo, tocou numa questão importante, que é uma linha de investigação, né, a partir do cadastro, mas me deixa uma dúvida, cidadão X foi condenado a X anos de prisão, enfim, foi condenado pelo crime de estupro ou de pedofilia, ele cumpriu a sua pena integralmente, ele permanece no cadastro? permanece, permanece, ele permanece, sabe que até eu acabei aproveitando aqui para abrir o projeto de lei para a gente não passar uma informação errada aqui, e é isso aí, ele permanece no cadastro, ele permanece, e eu quero aqui corrigir um dado que eu falei, eu disse que é um estupro a cada sete minutos, mas um é a cada dois minutos. Nossa! É um a cada dois. Piorou a situação. Estarecedor. Então, olha a gravidade do assunto que nós estamos falando e mais, o pico de estupros no Brasil é 13 anos de idade, estamos falando da idade da minha filha, da idade da minha filha. Então, é uma situação que precisamos enquanto sociedade debater, nós precisamos estar atentos e eu defendo leis muito duras, rigorosas para esse tipo de crime. O deputado até fala que já que não tem a castração química, então vamos expor essas pessoas no cadastro. Muito bem. Quando o programa é bom e é brilhantado por pessoas tão qualificadas e tão experientes como a Patrícia Gomes e o Fabiano, vamos passar rápido. A edição extra dessa semana termina aqui. Até a próxima edição. Fique conosco na programação da TVAL. Legenda Adriana Zanotto